Agora nós vamos atualizar a situação das obras na BR-277, Simone, entre o litoral e também Curitiba. Existem vários pontos de bloqueio que trazem preocupações para os motoristas. A manutenção, inclusive, ela é lenta, como você aí de casa já sabe, né? Equipes do Estado e também do Governo Federal estão executando serviços, como a gente vai ver aí na reportagem. Dos cinco pontos com problemas na BR-277, apenas um foi finalizado. De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem, os serviços no quilômetro 39 estão prontos. No quilômetro 41, também sob responsabilidade do DR, equipes devem terminar a colocação da tela metálica de alta resistência até o final de março. Todos esses bloqueios têm feito os motoristas evitarem o litoral. Estava marcado para a gente descer, carnaval a gente desmarcou tudo justamente por isso. Não dá mais para a gente descer, né? Porque a gente passa mais tempo na estrada do que, na verdade, na praia. Então a gente não tem ido mais. Nos outros três locais onde as obras estão sendo realizadas pelo DENIT, houve avanço. No quilômetro 28, os serviços devem ficar prontos nos próximos dias. E o quilômetro 42 está com 80% das obras concluídas. O quilômetro 33, onde houve o afundamento da pista e apareceram rachaduras, ainda inspira mais atenção. O geólogo Marcelo Lamour integra uma equipe de pesquisadores da Universidade Federal do Paraná. Ele participou de uma vistoria no trecho. A rocha se encontra numa característica bastante fraturada, né? Isso favorece demais a penetração da água. Vai ainda demandar, né, para a solução geral do problema, uma série de outras análises, uma série de outros resultados de análises, para que se tenha um nível mais alto de precisão, para que aí sim a obra consiga solucionar o problema. Os trabalhos de sondagem para verificar o comprometimento do aterro continuam. A parte da topografia já foi encerrada. Os laudos serão decisivos para definir um projeto de engenharia que evite o desmoronamento na região. A gente está prevendo aqui do lado fazer um dreno profundo, que se vai retirar a água da lateral da rodovia, então já não vai ter infiltração vindo do outro lado aqui para dentro do aterro. E aqui nesse aterro a gente vai prever drenos também, que vão direcionar a água para o local certo.